Muito bem, agora chegou a hora da gente falar dos impactos de você não fazer um levantamento de RAs. O primeiro deles é que você vai ter uma longevidade baixa. Por que a longevidade vai ser baixa? Porque fundamentalmente você não vai ter os requisitos atendidos, você não vai ter a revisão dos requisitos que você está atendendo. Então é como você entrar num labirinto vendado, vendado num labirinto. Malemar consegue enxergar o final do primeiro corredor. Então é isso que você tem nas mãos quando você não tem RAs, você não tem nada. Você tem opiniões, opiniões técnicas, opinião do seu desenvolvedor, opinião de louco de arquiteto todo mundo tem um pouco. Então você vai ter a visão de arquitetura do cliente, do cara de segurança, vai ter visão de arquitetura de todo mundo, menos a que realmente importa. E vai ser uma queda de braço de um lado para o outro. E no final das contas, como você não conseguiu construir nada, não conseguiu engajar ninguém, vai sair do jeito que o desenvolvedor quer e pronto. O desenvolvedor saiu ali fazendo do jeito que ele acha que é melhor, de repente o gerente de projeto deu um pitaco ali e vai daquele jeito. Então vai com a arquitetura que foi definida ali de repente pelas últimas pessoas da cadeia ali que estão construindo efetivamente a solução. E aí é uma solução que é cega. Pode ser que dê muito bom, pode ser que dê muito ruim. E normalmente dá ruim, porque você não tem efetivamente toda a visão do que precisa ser atendido. O segundo ponto negativo é que não vai escalar como deveria. E aí você pode falar para mim, não, mas eu vou fazer o meu desenho com um esquema de scale fantástico, vou usar Kubernetes, eu vou deixar tudo com alto scale, vai ficar fantástica a minha solução. Beleza, mas será que o teu produto precisa ser escalável desse jeito? Será que você não está exagerando no escalonamento, na forma como você escala, como você mantém a disponibilidade desse produto? Ou será que você não esqueceu algum componente? Será que você não escalou demais a tua camada de microserviços e esqueceu de banco? Ou esqueceu alguma outra camada aí no meio? Então pode ser. Não vai escalar corretamente. A gente não está falando que não vai escalar. O escalar corretamente pode ser escalar muito ou faltar escala em algum determinado ponto. Então fatalmente isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. O próximo ponto que vem de brinde aqui é disponibilidade. E aí a disponibilidade, de novo, ela pode ter a ver diretamente com escalabilidade, pode ter a ver, não necessariamente tem. Às vezes faltou ali um ponto de fallback, um ativo-ativo em algum ponto, ou então uma estratégia de que se esse componente de cloud estiver disponível em uma região inteira, apontar para um outro tipo de componente de cloud, ou para uma outra região, ou de repente além de região, se eu tenho dúvidas que um produto, de repente meu cache pode falhar. Beleza, então tem que ter um fallback ali de trabalhar de repente com um partner singleton, por exemplo, de se não tiver em memória, ou seja, no cache, eu busco do banco primário, tudo bem? Pode ser que você tenha situações como essas a serem pensadas. E se você não tiver um levantamento de RAs, talvez você não tenha essa visibilidade para pensar nesse ponto do jeito que deveria ser pensado. O quarto ponto é referente à segurança. Por que é referente à segurança? Poxa, Pisani, eu estou usando tudo o que precisava, minha solução é segura. Talvez ela não seja tão segura quanto ela deveria, ou talvez ela tenha mais segurança do que ela precisaria. Como assim, Pisani? Como que ela pode ser mais segura do que o que precisaria? E qual que é o impacto disso, né? O impacto é o seguinte, se você colocar segurança demais, alguma coisa você perde. Sempre que você coloca mais segurança, você naturalmente perde em usabilidade, em tempo de resposta, tá? Porque, ah, eu vou colocar uma camada a mais de segurança. É um código a mais de ser processado, então vai custar mais caro em processamento de nuvem, por exemplo, além de demorar mais tempo para responder. Então, ah, não coloco segurança? Pelo contrário, você precisa colocar segurança. Mas você precisa colocar segurança nos pontos corretos. Então, de repente, eu tenho um lugar ali onde é fundamental que eu tenha um duplo fator de autenticação. Nesse lugar eu coloco o duplo fator de autenticação. Em outros não, eu vou sair colocando em todos os lugares. Para abrir o menu da aplicação, colocar um duplo fator de autenticação. Se eu fizer isso, a experiência com o usuário vai ficar horrível, percebe? Então, mesma coisa, eu vou colocar HTTPS na aplicação inteira. Bacana? Do front-end para o back. Do back para trás, talvez você possa escalar os seus microserviços internos, os privados, sem HTTPS ou até com outro protocolo. TCP e IP puro, por exemplo. Então, isso vai fazer com que o tempo de resposta seja melhor. Você vai ter um tempo de resposta reduzido, vai responder mais rápido. O quinto ponto é que talvez você traga aqui mais problemas, novos problemas aqui para a sua solução. E isso pode ser uma grande dor de cabeça. De repente, você está falando ali, poxa, vamos usar arquitetura hexagonal e talvez a maturidade do time. Ninguém tem experiência com isso, você vai ter que capacitar as pessoas. E você sabe como que é, no calor do projeto, na correria para entregar, o time to market é agressivo. Vai acabar saindo de qualquer jeito e vai acabar gerando mais problema, mais complexidade, código no lugar errado, adaptador errado. Então, eu não estou falando que é errado ou ruim você usar uma prática. Mas é importante você entender o momento, se é um MVP ou se não é um MVP, se você tem maturidade, se é um momento da equipe de trabalhar com aquela abordagem, com aquele padrão. Então, tem uma série de fatores que você precisa avaliar e só com o levantamento de RAs que você chega a essas conclusões. E aí, como brinde, a gente tem mais dois pontos negativos que estão relacionados diretamente a isso aqui. E isso aqui acaba fazendo com que você tenha a maior dor de todas. Por que eu vou ter a maior dor de todas? Porque é no bolso. No bolso é que reside a maior dor sempre. E um stakeholder que sofre aqui, que paga caro, mais caro do que o que deveria, ele começa a desacreditar do trabalho de arquitetura. Ele começa a ficar com receio de envolver a arquitetura de novo. Ou, de repente, você falou, poxa, eu coloquei o arquiteto, ele não fez levantamento de RAs, vai dar ruim em uma série de pontos. Custou mais caro do que deveria. O patrocinador do projeto começa a duvidar da área de arquitetura, começa a colocar pontos. E aí começam a surgir até lendas, de que se o arquiteto não faz uma coisa ou não faz outra, ou não desenvolve, não codifica. O arquiteto não é bom, o arquiteto é zoado, é ruim. Então, essas lendas urbanas que surgem normalmente são porque você não conseguiu fazer um bom trabalho de arquitetura. E teve dores. Aqui, um grande tomador de decisão teve uma dor financeira. O que tem a dor financeira aqui no final de tudo? Porque vai custar mais caro, de repente, aqui, a infraestrutura. De repente, você pensou em componentes demais, que não deveria ter tantos componentes assim. E ficou hiper cara a tua arquitetura, a tua solução, para subir, para manter. Vem lá, conta no final do mês da cloud que você está usando, da área de infraestrutura, de licença. Vem lá em cima, porque você, de repente, superestimou a tua infraestrutura, as suas necessidades de infraestrutura. Ou de segurança, ou qualquer outra. Pode ser também que você tenha feito de um jeito, o teu desenho, que para escalar vai custar muito caro. E a escalabilidade a curto prazo era uma coisa vital para o teu produto. Então, isso aqui é uma dor recorrente, é comum, tanto para a infraestrutura, quanto depois para manter e evoluir. Para sustentar a aplicação. Muitas vezes você fez aqui um negócio, um monstrinho, que na hora de manter esse cara, de evoluir esse cara, colocar uma funcionalidade nova, arruma um lugar, quebra outro. Ou então tinha muita complexidade, quebrou teste, nem começa a deixar teste para lá. Aí aquela palavra tua de começo de projeto, que não, a gente vai fazer teste unitário, e não vai acontecer de eu alterar um ponto e quebrar o outro, né? Não vai acontecer isso. Prometeu isso para todo mundo, para o stakeholder e tal. Muito complexo esse produto, muito complexo de fazer teste unitário, no calor do projeto em sustentação, as pessoas não implementam ali o teste unitário, não arrumam, não ajustam. O que vai acontecer? Depois, quando alguém precisar mexer no futuro, não vai ter teste unitário, e aquele ponto que você falou que não ia acontecer, começa a acontecer. De novo, tua confiança vai ser impactada, principalmente porque doeu no bolso. Bacana é que esse conteúdo fez sentido para você? Caso positivo, não esquece de deixar um like para a gente, porque ajuda a gente a crescer com o canal, e a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E lembre-se, ele é a parte de um conteúdo maior, se você quiser assistir ele completinho, ele já está disponível, é só ir lá no nosso canal do YouTube e assistir. Tudo bem? Então, até a próxima!